Nós recebemos um pedido de ajuda que sempre aqui temos o quadro Ajudando as Obreiras e recebemos o e-mail de uma obreira ou ex-obreira que pede-nos ajuda. Ela escreveu-nos através do obreiros.yurd.pt E vamos orientá-la, Cris. Todos que quiserem escrever para esse quadro Ajudando as Obreiras ou Ajudando os Obreiros, você pode escrever o seu e-mail obreiros.yurd.pt. Estamos aqui à disposição. Claro que sim. E por vezes você quer compartilhar algo seu, sente essa necessidade de expor uma situação que estás a passar e não estás a conseguir solucionar. Então, este espaço é seu. Vocês têm à vossa disposição este quadro para colocar vossas questões, explicar a situação e com certeza aqui vamos estar a dar orientações práticas e objetivas. O quadro chama-se Ajudando as Obreiras. Hoje nós vamos ajudar uma pessoa que nos escreveu. Vamos a isso. Sou obreira há pouco mais de 10 anos e desde quando fui chamada para a obra, sem motivo aparente, duas obreiras deixaram de falar comigo. Gosto e sempre gostei muito delas e percebo que elas estão a ser influenciadas por uma outra obreira. Esta realmente não gosta nem nunca gostou de mim. Tenho receio de julgar, mas o que sinto é que ela tem o poder de persuadir as pessoas e faz-las ficar contra mim. Eu percebo isso em seu olhar. Como pode existir pessoas assim no nosso meio? Minha mãe está sempre me dizendo, não liga a isso, filha. Faz a obra para Deus e o que importa é o que Ele pensa sobre você e não o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a seu respeito. Já fui repreendida pelo pastor por algo que não fui eu quem fiz. E esta obreira nitidamente ri e zomba de mim à frente de todos. Ela tem o prazer de me pôr para baixo. Por exemplo, hoje converso bem com uma membro da igreja. Amanhã esta pessoa já não quer nem olhar para a minha cara e ao mesmo tempo está sorrindo e conversando com esta obreira. Já tenho percebido que outras pessoas na igreja me olham diferente. Umas com pena, outras como se eu fosse alguém que tem uma doença contagiosa e não chegam perto. Eu sei que há injustiça. Eu estou buscando. Mas até quando vão denegrir a minha imagem? Até quando vão passar negativamente às pessoas a imagem de algo que eu não sou? O meu pastor nem sonha que isso está acontecendo. E nem imagina que eu estou escrevendo ao programa Obreiros em Foco. Mas o que eu mais quero é que isso termine. E que todas nós possamos voltar-se a grandes amigas, como sempre fomos. Me ajudem. Preciso das suas orações. A Marlene Lopes, ela termina dizendo que precisa das nossas orações, mas muito mais do que nossas orações, ela precisa de uma orientação. Cris, vamos analisar juntos aqui. Quer dizer, são, aqui os personagens são quatro obreiras, correto? Certo. É ela, mas existem duas obreiras que são as duas que ela vê como se não gostassem dela. Mas há uma outra obreira que ela diz aqui, essa eu sei que não gosta de mim mesmo. Então, essa primeira obreira não gosta dela mesmo. Mas tem o poder, como ela diz aqui, de persuadir as outras duas. Então, essa outra obreira faz essas duas pensarem a respeito dela, da Marlene, aquilo que ela diz que não é. Ela aqui, revoltada, diz, como é que vão denigrir minha imagem? Até quando vão ficar a zombar de mim? E quando ela fala que ela começa a atender uma pessoa, no dia seguinte a pessoa que ela atendeu já não olha mais para ela. Isso é grave. E a Marlene também aqui, ela diz assim, meu pastor nem sonha que escrevi para o programa Obreiros em Foco. Quer dizer, não há nada a esconder. O que dá para ver aqui é que essas obreiras não pediram ajuda ao pastor, a esposa. Ela diz que ele não sonha que está a acontecer isso no meio das obreiras. Exato. Não sonha nem que está a acontecer e nem sabe que ela escreveu para o nosso programa. E quer ajuda nossa. Eu, pastor, você, minha esposa, mas na sua igreja, Marlene, no seu centro de ajuda, há um pastor, uma esposa também, que pode lhe ajudar. Nada pode ser escondido do pastor da esposa. Quer dizer, o pastor nem percebe que está acontecendo isso entre os seus obreiros. Eu não estou aqui culpando o pastor, embora está escrito que o pastor tem que conhecer bem o estado das suas ovelhas. E os obreiros são nossas ovelhas. Obreiras são nossas ovelhas. Temos que conhecê-las. Temos que, sabe, captar logo no ar que tem coisa errada ali. Mas se o pastor ainda não captou, vocês têm que procurá-lo e confessar e dizer, ó, está acontecendo isso. Porque vocês estão amarrando a vossa própria vida, Marlene. Marlene, você se sente, assim, julgada pelo que não faz? Você se sente prejudicada com esse espírito de intriga? Você diz, duas obreiras, você diz, elas não gostam de mim. Mas você disse que sempre você gostou delas, sempre são e foram sempre suas amigas. Mas o problema é aquela primeira. Então, converse, chame. As quatro obreiras, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. Marca uma reunião na sua casa. Quando eu falo reunião, é vocês sentarem-se. Ou então vão para um café. Ou então, sei lá, não tem o ditado que diz que roupa suja lava-se em casa? Então, lava a roupa suja entre vocês. Elas têm que ver que o diabo está a usar essa situação para amarrar a obra. Então, a Marlene, Cris... É tudo que desmascarar esse diabo. Exato. O diabo, Satanás, quer tirá-las da obra. Elas querem... Satanás, o diabo, quer que vocês entregue o uniforme, deixem de ser obreiras, sejam punidas, sejam suspensas por causa dessas picuinhas. Entende o termo picuinha? Coisa pequenina. São sentimentos. São sentimentos, Cris, desculpa, elas têm que se unirem, se reunirem. Elas têm que sentar numa mesa à volta, às quatro, e dizer, vem cá, o que você tem contra mim? O que você pensa a meu respeito? E lavar a roupa suja ali, dizer uma para a outra o que pensa a respeito da outra e ali se consertarem. Exatamente, porque ali podem haver mal entendidos. Quando as pessoas se sentam para conversar e expõem o que está a acontecer, muitas das vezes se vê que foram mal entendidos. foi coisas precipitadas, lá está, pensamentos precipitados acerca da outra, por coisinhas tão pequenas por vezes. E que veja que o diabo aproveita desse sentimento, aproveita dos maus olhos, da insegurança, da malícia, da mágoa, para fazer um estrago enorme. Veja, vocês têm que ser, vocês obreiras, olhem só, vocês são mulheres de Deus, batizadas com o Espírito Santo, voluntárias na obra de Deus. Vejam que vocês têm que perceber que isso não é normal quando acontecem situações assim. Então, o que fazer? Realmente, procurarem umas às outras, sentarem, conversarem, exporem o que está a acontecer, dizer mesmo, olha, eu não gostei da maneira como você falou comigo, ou olha, naquele dia você passou por mim e ficou indiferente, olha, aconteceu aquilo com aquela senhora, o que é que você passa a passar. E na sinceridade, na transparência, exporem a situação e resolverem a situação, o seguinte, porque Marlene, tu pedes oração, mas neste caso não é nem oração, é a ação. Tem que se tomar atitudes para resolver esta situação. Veja, tem que se tomar atitudes já, não é? É isso. Desde já. É como eu disse, elas, as quatro, conversam, a partir daí mudou? Graças a Deus. Voltaram a ser amigas, como você diz no e-mail. Se não mudou nada a partir daí, procure o pastor, procure a esposa e diga, olha, conversamos lá, nós tentamos resolver, não resolveu. Pastor, viemos a si, nós viemos até o senhor para dizer o que se passa. E eu quero mostrar para você, Marlene, e para suas obreiras amigas, o seguinte, aqui em Provérbios 6, 16, mostram sete coisas que aborrece a Deus. Seis coisas aborrece ao Senhor e a sétima coisa, ele abomina, ele odeia. Veja nesse slide. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Cinco, pés que se apresentam, que se apressam, perdão, pés que se apressam a correr para o mal. Seis, testemunha a falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Então veja aí, são sete coisas que essas obreiras, todas elas têm. Aqui, ó. Olhos altivos, é o orgulho. Língua mentirosa, fala mentira uma das outras. Mostra novamente, por gentileza, produção. O terceiro agora, mãos que derramam sangue inocente. O quarto, coração que trama projetos iníquos. O cinco, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Quer dizer, Cris, eu vejo tudo isso nessas obreiras. E o sétimo, é o que semeia contendas entre os irmãos. Então quer dizer, há contendas entre essas obreiras. Há olhares tortos ali de uma para outra, porque há contendas entre elas. Sim. E neste caso, há que se reportar ao pastor. O pastor da igreja tem que saber do que está a acontecer. Mas também eu faço aqui um alerta, Rogério. A obreira, as mulheres principalmente, elas têm a tendência para ser muito sentimentais. Aí deixam entrar o sentimento. Ficam muito melindrosas, como é o caso da Marlene. A Marlene se sente até injustiçada diante dessa situação. Fica muito melindrosa. Fica, sabes Marlene, nós não podemos ser, nós as mulheres, eu digo mulheres porque os homens não têm essa tendência. Nós mulheres temos a tendência de ser um cristal. Quer dizer, nos importamos com tudo. Às vezes um olhar menos agradável, a pessoa passa em um cumprimento, a gente já faz ali um filme na cabeça. Às vezes não é nada disso. Então Marlene, cuidado. Marlene e as demais obreiras, todas as obreiras que estão a assistir o programa agora, muita atenção com o sentimento. Cuidado para que você não esteja a ser sentimental, melindrosa, muito, muito, sabe, muito ninguém lhe pode tocar que você já leva a mal. Quer dizer, o pastor não lhe pode repreender que você já fica chateada, já fica achando que está sendo injustiçada. Uma obreira não lhe pode falar nada, não lhe pode corrigir que você já leva a mal. Quer dizer, tudo isto que está sendo falado aqui hoje vai ter tudo ao mesmo. Atitudes precipitadas, são motivadas por sentimento. Então, obreiras, cuidado com o sentimento. O sentimento, a emoção, isso leva a pessoa à ruína, leva a pessoa à destruição. Então, Marlene, pense em tudo que aqui nós lhe aconselhamos.